É bom olhar pra trás E admirar a vida que soubemos fazer É bom olhar pra frente É bom no que é igual Olhar, beijar e ouvir cantar Um novo dia nascendo É bom e é tão diferente Eu não vou chorar, você não vai chorar Você pode entender que eu não vou mais te ver Por enquanto Sorri e saiba o que eu sei Eu te amo É bom olhar pra trás E admirar a vida que soubemos fazer É bom olhar pra frente É bom no que é igual Olhar, beijar e ouvir cantar Um novo dia nascendo É bom e é tão diferente É bom e é tão diferente Eu não vou chorar, você não vai chorar Você pode entender que eu não vou mais te ver Por enquanto Sorri e saiba o que eu sei Eu te amo É bom e é tão diferente É bom e é tão diferente Ficar feliz, te ver feliz me faz bem Foi bom se apaixonar Foi bom e é bom e o que será Por pensar demais Por pensar demais Eu prefiro não pensar demais Dessa vez Foi tão bom e por que será Eu não vou chorar Você não vai chorar Ninguém precisa chorar Mas eu só posso te dizer Por enquanto Que nessa linda história Os diabos são anjos Eu não vou chorar Você não vai chorar Você pode entender Que eu não vou mais te ver Por enquanto Sorri e saiba o que eu sei Eu te amo 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 Eu te amo